Música Esqueça tudo o que você viu sobre a ópera Aida O musical Aida em cartaz no Teatro Cultura Artística é totalmente diferente Arrojado, eletrizante, a trilha tem letras de Tim Rice e música de Elton John Música 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 A versatilidade de estilos musicais garante o sucesso do espetáculo como tema central de disputas entre o Egito e um país chamado Núbia Música O capitão Radamés é o grande comandante das tropas invasoras egípcias Música Música O Radamés é um personagem interessante por isso, porque ele tem um amadurecimento durante o espetáculo Então ele começa todo guerreiro, todo aventureiro e conquistador sem limites Acho que o amor de Aida transforma o coração dele e na verdade o divide Aida é a princesa de Núbia, prisioneira numa das missões Sua força e sua atitude seduzem um inabalável guerreiro que está prestes a se casar com a princesa do Egito Ela é escravizada, se apaixona pelo capitão que a escravizou Que pretende dar que ela seja um presente para a princesa do Egito E além de tudo ela tem uma missão com o seu povo Reconhecida por um escravo, ainda se torna a esperança de libertação do seu povo oprimido Que a idolatra em terreno inimigo Uma coreografia com inspiração africana e uma cara bem brasileira O contraponto de toda a carga dramática é a bem-humorada princesa Amneris do Egito Fútil e superficial, ela se preocupa apenas com o casamento com o capitão e com sua beleza Em meio a guerra, para ela o que importa é ter o que vestir Então a Amneris ela é assim, ela é cheia de figurinos, cheia de cor, cheia de vida Mas o capitão nem se importa com Amneris E sem sequer saber que sua amada Aida é a princesa do país inimigo Hadamé se envolve a ponto de ter que enfrentar o pai O poderoso Zoser, que não se conforma com o comportamento do filho Um embate intenso Com a captura do pai de Aida, o rei de Núbia As relações entre os países se agravam E o amor deles é abalado Para saber como termina essa história tão comovente de amor e guerra Inspirada em fatos reais da história O musical Aida tem sessões no Teatro Cultura Artística De quinta a sábado às nove da noite E no domingo às seis da tarde Viver